As vezes é no meio do silêncio Eu costumo cantar esta canção É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar As vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal aquilo que sou Sou um grito, sou uma pedra de um lugar Onde não estou As vezes sou um tempo que tarde em passar Aquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também um sim alegro Triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As vezes é no meio do silêncio Que descubro as palavras por dizer É uma pedra, é um grito De um amor por acontecer As vezes é no meio de tanta gente Que descubra afinal para onde vou E esta pedra Não este grito Não este grito Senão a história Daquilo que eu sou É uma pedra, é um grito É uma pedra, é um grito É uma pedra, é um grito As vezes sou um tempo que tarde em passar Acesse o nosso Meu band-l監na Eu vou agradecer Dois Se fortunate Disse Saları а